E esse ano é um ano muito especial, tá aqui nesse ano de 2022, eu me apresentei pro Brasil em 2002, né? Sim. Através do Fama, e esse ano, eu considero o início da minha carreira artística ali, né? Apesar de já tocar em barzinho antes e tal, mas esse conhecimento entre mim e o público foi em 2002, através do Fama, em 2003 eu entro na Exalta, então são 20 anos de amizade com o povo brasileiro e eu tô celebrando esses 20 anos, viajando pelo país novamente, esses dois aninhos parados e agora voltando a encontrar o povo em um ano tão especial e recebendo muito carinho. Que legal, pra gente é muito legal e você tava falando aí, passando um filme na minha cabeça daquelas noites inesquecíveis com Exalta Samba aqui em Brasília, casa muito, muito cheia, depois você já na sua carreira solo também, eventos maravilhosos, a gente nunca se esquece dos tardezinhas também que são realizados aqui, uma história de amor mesmo, né? Ah, eu tenho muita história aqui em Brasília. Deu match, né, cara? Nossa Senhora, tem aí a ABB, quantos shows lá no início da carreira com Exalta, o último show do Exalta aqui em Brasília que foi sensacional, tinham 45 mil pessoas. E tinha 45 porque esgotaram, mas poderia ter 60, né? Podia ter mais, né, cara? Pô, Samba Brasília, vários eventos do Samba Brasília aqui, as últimas tardezinhas que a gente fez aqui também foram sensacionais, foram os outros shows, eu fiz um show esse ano aqui, que foi uma energia incrível aqui, galera da fã. Alô Constantino, alô galera da fã. Alô Carlão Constantino, toda a galera da fã. Então, e eu tenho vários fã-clubes aqui, várias pessoas que me recebem com muito carinho, desde quando eu chego no aeroporto, hoje mesmo tava o Guilherme, o pai dele lá, me recebendo, a galera das maravilhosas do TIG, tem fã-clube aqui, enfim, tem muito carinho aqui, muita história aqui em Brasília. Te acompanho nas redes sociais, vejo tudo que você tá fazendo e tal. Nesse período da pandemia, você conseguiu ali, de repente, dar uma desacelerada também, revisitar a família e tal? Como é que foi isso? O que você aprontou nesse tempinho aí, cara? Sim. Ah, cara, foi um período ao mesmo tempo triste, né, pelas perdas que a gente teve, tanto de pessoas que a gente não conhece, quanto de pessoas que a gente conhece e ama. Não poder fazer o que a gente ama também foi muito difícil. Muito chato. Muito difícil, fora todos os outros problemas, né, que envolvem não fazer show, não trabalhar. Mas emocionalmente foi bem difícil. Sim, pra todo mundo, né? É, então foi um período que eu tive que me cuidar bem, assim, cuidar bem de mim mesmo. Voltei os olhos pra mim, é um período onde eu cresci muito enquanto ser humano mesmo, sabe? Que legal. Aprendi a lidar com os meus monstrinhos. Que a gente tem, né? Ficar sozinho em casa, é, cara. E foi a primeira vez que eu morei sozinho na minha vida, tinha acabado de me separar. Então eu fiquei sozinho e sozinho, né? Então foi um período bem difícil no início. Mas que depois eu aproveitei daqueles limões todos pra fazer uma limonada boa. Consegui compor bastante. Legal. Foi a primeira vez que eu fiz um álbum, que foi o Infinito, né? Que é esse que a gente tá rolando agora. Foi a primeira vez que eu fiz músicas em casa. Pode, é só. A última vez que eu tinha feito música em casa eu tinha 17 anos. Lá em Prudente ainda. É, exatamente em Prudente. Então foi um álbum que eu pude me dedicar mais, assim, sabe? Até porque eu não tinha prazo pra lançar, não sabia quando ia voltar a fazer show. Cada hora tinha uma previsão. Então foi um período gostoso nesse sentido criativo e de conhecimento. E disso aí saiu o Falta Você? Cara, o Falta Você não é minha. Certo. É uma música do Rodrigo Leite, do Diogo Leite e do Kauiki, três meninos lá de São Paulo. Que inclusive são compositores de pé na areia também. Tem um currículo aí. É, não, os meninos são bons, cara. Tem que respeitar. Mas eu escutei na pandemia. Escutei no período pandêmico. Eu fui num restaurante almoçar. E aí o Kauiki, que é um dos compositores da música, veio na minha mesa. Pediu pra tirar uma foto. Tirei uma foto com ele. Ele falou, cara, eu queria muito te conhecer, porque eu sou um dos compositores de pé na areia. Olha só. Falei, pô, parabéns. E quando tiver mais música, me manda. Ele falou, posso mesmo? Falei, pô, óbvio. E ele me mandou várias músicas. Eu tava já no estúdio pros ensaios do Infinito. E aí era, sei lá, meia-noite e pouco, assim, chegou Falta Você. Eu escutei. De manhã eu andei pra Teado, que é nosso arranjador, nosso diretor musical. Na tarde eu já gravei. Eu não cheguei nem a falar pra ele que ia gravar. Olha só. Já mandei pra ele, já gravada. E desde a primeira vez que a gente tocou essa música, todo mundo da equipe se apaixonou por ela. É, cara. Ela é demais. Eu sou apaixonado por ela desde a primeira vez que eu ouvi. E com o tempo eu fui me apaixonando cada vez mais. E agora é o Brasil todo. Apaixonado por ela. Tem a história ali da coreografia e tal. Pois é, cara. O Dan, que é um dos nossos back vocals, ele sempre ajuda a gente nesse sentido de coreografia. Eu sempre gostei de fazer coreografia. Desde o meu primeiro show solo, desde 2012. Na época do Resalto já rolava umas dançadinhas de vez em quando. Rolava. É, não tinha nada coreografado. Sim, sim. Mas desde 2012, desde que eu me tornei solo, eu sempre tive a dança no meu show. E falta você ter uma dança e aí casou com esse momento agora do TikTok e das redes sociais todas que o povo gosta de dançar e de postar e tá sendo bacana pra caramba. Pois é, e a coreografia foi bem armada assim. Até um cara que é duro igual eu, assim, pode dar uma arriscada. Eu fiz muito mal agora boa. Eu ia falar isso pra galera. Inclusive, temos um adepto à Dança de Falta Você presente aqui na mesa. Dois. Eu acho que deu uma estragada na coreografia. Mas o Tiaguinho foi generoso. Dois pra lá, dois pra cá, não tem como errar, cara. A gente já nasce com isso, o brasileiro já nasce com isso na alma. Ô, Tiaguinho, o que você faz? Você falou da história do restaurante aí. Quando você tá de folga, difícil tá de folga, mas é importante cuidar também do Tiaguinho. Tem que cuidar. Sim. A gente, inclusive, pede isso. Cuida do Tiaguinho, cara, por favor. Tá. Mas quando você tá de boa, o que você faz? Você descansa? Você vai pra casa de um amigo? Você vai comer alguma coisa? Você viaja? O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de... Cara, passei isso no ano mais pra caramba. Eu gosto de... Eu vou visitar meus pais. Sempre, né? Toda semana quando eu tô de folga. Gosto de ir em restaurante. Legal. Gosto de ir ao cinema. Adoro ir ao cinema. Vou me cuidar espiritualmente também, que é super importante. Cara, bater papo com os amigos. Eu confesso que, assim, nos últimos momentos, nos últimos anos, eu tive dois anos de lazer, né? Entre aspas. Então, assim, jogava tênis. Virou tênis, virou o meu novo esporte. Sério? É, adorei jogar tênis. Joguei tênis esses dois anos que eu fiquei parado. Minha esposa joga e eu me arrisquei esses... Mas, assim, não é simples, né, cara? Não. Tem que fazer aula mesmo, né? Mas é bom pro mental, cara. É mesmo? Muito bom. Muito bom. Enquanto esporte, nem se fala. Mas, mentalmente, foi muito bom. Legal. Gosto de treinar musculação. Certo. Gosto de correr. Legal. É. E aí faço fono todos os dias. Tô de folga, mas o trabalho não pode parar, né? Então, faço minha fono, faço minha musculação. É isso. E tento descansar o máximo que posso pra poder tá bem pro fim de semana. E sempre tá. Graças a Deus. Até porque as experiências que a gente tem dos shows do Tiaguinho, eles são, assim, mais que shows, são entregas impressionantes. Obrigado. Impressionantes. Não somente assim, você tá ali, literalmente, improviso muitas vezes, contato com o público e dependendo do formato, da label e tal, assim, shows longos e, assim, ninguém para de dançar, ninguém para de cantar. É uma coisa, assim, impressionante. E no outro dia tá todo mundo acabado. Sim. Só que a galera, e você não, tem um novo... Só que eu tô em outra cidade. Como é que faz, Tiaguinho? É isso aí, rapaz. Não é fácil. Não é fácil. Mas torna-se fácil pelo público. Cara, é o que eu sempre falo pra todos os meus amigos, né? Direto, eles me chamam. Ô, vamos almoçar? Ah, tô em Brasília. Você tá em Brasília? Ontem, de madrugada, você tava não sei aonde. Falei, agora já tô em Brasília. Vamos não sei aonde... E como é que você aguenta, cara? Sabe por que que eu aguento? Exatamente pela troca que existe. Entendi. Isso vai me alimentando de energia, sabe? Que legal. E principalmente o palco, cara. O palco, ele renova tudo. Mesmo? Tudo. Tudo. Que bom. Saúde, tristeza, problemas. Problemas, ansiedade. Tudo isso passa aí no palco. Pra mim. Terapia. É, cara. E às vezes, inclusive por isso que muitas vezes tem shows que são longos pra caramba. Até porque são dois motivos. Eu até brinco nisso no palco. Primeiro que eu sonhei e lutei muito pra estar ali. Que legal. E aí, pô, quando eu chego ali, eu vou ficar ali uma hora? Não vou ficar uma hora. Não vou ficar uma hora. Quero mais. E segundo porque, assim, a troca, cara, vai aumentando. Aumentando essa vontade que eu tenho, esse amor que eu sinto por cantar. Você manda e volta. Você manda, volta. E aí, cara, é um vício. Entendi. É um vício. Vira uma dependência. É. Quero mais. Exatamente.